Ah é, que lindo, aham, tô, aham Amanhã o Will vai no negócio, dá pra ir quarta-feira Quarta-feira só tem essa paciente, às duas da tarde Ah é, dá, que hora? Depois das duas? Se for depois das duas pra mim dá, porque eu vou de cedo, eu vou lá pro Sesc Não é claro que fechei, você viu lá? Quatro e meia, não sei se dá tempo, né? É uma delícia só dos três E tá fico Na quinta também é uma ideia, na quinta eu não tenho nada Não, mas tem segunda-feira que vem ainda também, gente É Tem segunda que vem, entendeu? Amanhã eu vou reservar o Harry Potter Tá, vou perguntar com o Gabi Ah, tá, tá, tá A Gabi tá trabalhando de comercial Olha só Esse aqui não é o Rio Tietê, né? É Eu sei que fosse a dos autonomistas Não, a dos autonomistas é aquele lá Nós passamos ali, né? É, aquele lá é o Marginal É, é bem grudo Esse é o Marginal, esse é o GT E o que a gente passou ontem é o dinheiro É por isso que eu falo, é muito grudado São Paulo com Osasco É, aqui por exemplo já é São Paulo, né amor? Aqui já é São Paulo O presidente é o Chino O presidente é o Chino, é São Paulo, não é autonomista O presidente é o Chino, é São Paulo, não é autonomista O presidente é o Chino, é o Chino Ah, é É Eu, de garanto, vim nessa autonomista, eu trabalhava no posto ali, já vim a São Paulo É, aqui já é diferente, aqui já é mais clarinho, não faz tanto frio Menos perigoso Menos perigoso, você vem caminhar aqui de noite Trabalhava ali, não É? Não gostava Então Sem gostar, agora está